Boa noite. Os últimos acontecimentos no Rio de Janeiro mostram que os agentes do crime organizado não aceitam qualquer tipo de ação do governo que afete o comando das facções. Os atos de violência são uma resposta à transferência de presos e a presença nas comunidades da Polícia Pacificadora. Tudo isso traz pânico e insegurança, uma estratégia que desestabiliza a ordem e gera caos na capital carioca. Vamos agora ao resumo das principais notícias desta terça-feira. Polícia Carioca prende 11 pessoas que teriam ligação com os ataques dos últimos dois dias. 13 batalhões estão nas ruas. O secretário da Segurança quer a transferência de oito presos para outros estados. Eles estariam articulando os ataques de dentro da cadeia. O presidente Lula pede que o Ministério da Justiça dê apoio ao governo do Rio de Janeiro no combate à marginalidade. Nós faremos o que for necessário para que as pessoas de bem derrotem aqueles que querem viver na marginalidade. Governadores eleitos vão ao Congresso e pressionam para que a proposta do salário mínimo da Polícia Militar seja derrubada. A equipe econômica do futuro governo deve ser anunciada nesta semana, mas alguns nomes já são dados como certos. Guido Mantega na Fazenda, Alexandre Tombino no Banco Central e Miriam Belchior no Planejamento. O Ministério da Educação anuncia a data do novo exame do Enem para alunos prejudicados. Será no dia 15 de dezembro. Médico acusado de cometer quase 60 estupros é condenado pela Justiça de São Paulo a mais de 200 anos de prisão. Roger Abdelmacy poderá recorrer da decisão em liberdade. Surgem novas imagens que revelam a violência na Avenida Paulista. A Justiça de São Paulo decreta a internação dos quatro adolescentes que praticaram as agressões. A Coreia do Norte dispara mísseis sobre uma ilha da Coreia do Sul e causa pânico nos habitantes. Participam desta edição do Jornal da Cultura o professor de Filosofia da USP, Vladimir Safatle, e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Vila. Mais de 7 mil alunos ficaram sem aula hoje, no Rio de Janeiro. Dez escolas da rede municipal foram fechadas por causa da onda de ataques na cidade. Foram nove nas últimas 48 horas. A polícia aumentou o efetivo nas ruas e as operações nas favelas. Segundo o Jornal Globo, os policiais estão à procura de um caminhão com 600 quilos de dinamite. A carga teria sido roubada em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A cabine de polícia em Del Castilho, subúrbio do Rio, foi atingida por mais de 50 tiros de fuzil. Parece difícil de acreditar, mas ninguém ficou ferido no ataque. Também no subúrbio, na região da Pavuna, seis homens fizeram o arrastão na rodovia Presidente Dutra. Roubaram dois carros e incendiaram outros dois. Parou um carro, fez o trânsito parar, saiu um monte de homem com arma na mão. Começaram a tacar fogo nos carros, ficou que tem um molotov. Na Tijuca, zona norte da cidade, dois homens em uma moto atearam fogo neste carro. Na Praça da Bandeira, no centro, outro carro foi incendiado em uma rua atrás da delegacia. A violência continuou na manhã de hoje. Este carro, com três homens, foi metralhado na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Os dois passageiros morreram. O motorista foi levado ao hospital com ferimentos graves. A polícia faz operações em 18 favelas, mas as ocupações devem aumentar. Vamos também realizar operações em áreas onde a inteligência nos indica que criminosos estão saindo para realizar essas ações. De acordo com a PM, hoje, 11 pessoas foram presas. Um suposto traficante foi morto em confronto com os policiais. 1.200 agentes que cumpriam funções administrativas foram deslocados para o policiamento ostensivo. 140 motocicletas foram distribuídas para os batalhões. Até o ano que vem, o Estado deve contratar 7 mil policiais. O governo federal recebeu pedido de ajuda. A Força de Segurança Nacional está em alerta. O Ministério da Justiça vai triplicar o número de policiais rodoviários no Rio. Hoje de manhã eu conversei com o governador Sérgio Cabral. Ele pediu para mim, para que eu reforçasse junto ao ministro da Justiça, o maior volume de policiais rodoviários, da Polícia Rodoviária Federal. Eu liguei para o ministro da Justiça, disse que é para atender o Rio de Janeiro naquilo que o Rio de Janeiro precisar. Pedir para o ministro Barreto ligar para o Sérgio Cabral, porque nós faremos o que for necessário para que as pessoas de bem derrotem aqueles que querem viver na marginalidade. Segundo o secretário de Segurança Pública, os ataques são uma represália às unidades de polícia pacificadora instaladas nas favelas. Não há solução mágica para isso, isso não vai se resolver amanhã. É preciso que a sociedade tenha este entendimento. Uma transformação que se quer se fazer no Rio de Janeiro, não vai se fazer de uma hora para outra, porque essas lideranças criminosas estão instaladas aqui há muito tempo. Eu conversei agora há pouco por telefone com o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, que falou sobre a situação no Rio de Janeiro. Ele afirmou que as forças nacionais podem entrar em ação se o governo do Estado achar necessário. Ministro, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se o senhor falou com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro agora à noite e que informações o senhor tem de lá. Hoje eu conversei primeiro com o presidente Lula, que me pediu para que colocasse todo o ministério da Justiça à disposição do governo do Rio. Depois eu conversei diretamente com o governador Sérgio Cabral, que me pediu um reforço. das equipes da Polícia Rodoviária Federal para o patrulhamento mais efetivo, mais ostensivo das rodovias que ligam ao Estado do Rio de Janeiro e cortam, inclusive, a cidade do Rio. A Força Nacional, o Estado do Ministério da Justiça à disposição, o governo do Rio de Janeiro acha que ainda não é necessária a atuação da força. Eles estão com a polícia toda militar mobilizada, a polícia civil. É um episódio muito localizado ou existe uma tensão no ar que essas situações podem ser recorrentes? Não, a avaliação do Rio de Janeiro, isso é uma resposta a um projeto de pacificação, a um projeto de segurança pública que vem dando bons resultados, que vem permitindo a normalização e a retomada do controle do Estado sobre áreas antes dominadas pelo crime organizado. E, evidentemente, isso gera uma reação. O governo do Rio está apto a enfrentar essa reação, mas o ministério apenas apoiar o Rio em qualquer medida necessária para esse enfrentamento. Agora, o senhor acredita que só a transferência de detentos pode acalmar o ambiente? Olha, essa é uma das medidas. O Ministério da Justiça já tem 62 presos no Rio de Janeiro dentro do nosso sistema prisional federal. Podemos oferecer mais vagas ao Rio de acordo com a necessidade. Os presídios federais são presídios que hoje não permitem que o preso exerça a criminalidade dentro das cadeias. Por exemplo, claro, pode ter havido alguma mensagem, uma visita, alguma coisa assim, mas, de qualquer maneira, também, mensagens devem ser interceptadas pela inteligência. Agora, o secretário disse também, na coletiva, agora, no começo da noite, que não tem a pretensão de acabar com o tráfico de drogas, apenas ele quer acabar com a presença de armas de fogo. O senhor acha difícil acabar com o tráfico? Eu acho que é uma luta dura, uma luta em que vários países do mundo empreendem nesse momento. O Rio de Janeiro vem empreendendo essa luta e tudo à disposição do governo brasileiro, na área federal, ajudar os estados nessa tarefa. E também, na nossa parte, patrullar com mais força a fronteira brasileira, a fim de executar cada vez mais e até impedir a entrada de armas de drogas no Brasil. Ministro Luiz Paulo Barreto, muito obrigada pelas informações aqui para o Jornal da Cultura. Uma boa noite para o senhor, boa sorte. Obrigado, boa noite. Vocês acreditam que é só uma reação às UPPs, essa onda de violência no Rio de Janeiro? Não, não acredito. O caso do Rio é o caso que mais aparece no Brasil, mais transparente, de uma região que você tem territórios liberados, onde não há presença do Estado. Presença do Estado não é simplesmente só por uma escola, que é importante, um posto de saúde, mas é a presença até das forças policiais do Estado. As UPPs eram uma área ínfima das favelas. Foram vendidas na campanha eleitoral com uma solução mágica e não são. Esse episódio está mostrando isso. Além dos eventos que ocorreram no Brasil em 2014, em 2016, e no caso das Olimpíadas em 2016, sediado no Rio de Janeiro, isso fica muito claro como é que essa cidade é insegura. Claro que na hora que tem esses eventos, há um acordo tácito em polícia e bandido. Na Eco 92, não ocorreu nada. Eco 92 nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e idem. Assim como dificilmente ocorrerá em 2014, 2016. O problema central é para a população que vive lá. O dia a dia. O dia a dia. E isso precisa ser resolvido. E isso é uma ação do Estado. E o governo federal tem de ter um papel ativo nessa solução. Não basta deixar só o governo estadual. É um problema muito complexo e que depende do governo federal. E mais, eu acho assim, se é a questão das UPPs, o crime organizado mostrou que se não está satisfeito com alguma coisa, reage e reage de maneira muito forte e muito firme. Inclusive vindo de presídios. Agora, os presídios de segurança máxima no Brasil tem até visita íntima. Por exemplo, é um caso sui gênero, inventou uma nova forma de presídio de segurança máxima. Quer dizer, não há sequer controle dos presídios. No caso, é um presídio federal que a horta iria partido do Paraná. Mas há o caso do Rio de Janeiro que os presídios também, não há controle nenhum que é os presídios de Bangu. Safado. Eu acho que, de fato, isso é mais um sintoma de que o modelo de securitário brasileiro, ele tem problemas graves que não conseguem ser sanados com medidas paliativas. Por exemplo, a gente tem um modelo onde a lógica da relação entre polícia e essas áreas onde você tem uma concentração muito grande de bandidos, é a lógica da guerra civil. Eles agem como se estivesse diante, quer dizer, a polícia age como se estivesse diante de uma guerra civil e o território da guerra civil são as favelas. Agora, é claro que nesse tipo de situação, a sua capacidade de ter algum tipo de aliança com a população se esgarça de uma maneira tal que a população não vê mais quem é policial e quem é bandido. Não consegue mais fazer a distinção nenhuma. Por outro lado, você tem problemas clássicos de corrupção dentro da polícia que minam completamente qualquer tipo de ação mais coordenada. Isso nunca foi resolvido de uma maneira minimamente sustentável. Essa questão que o Vila levantou do sistema carcerário brasileiro, outra questão também extremamente peculiar. Você tem um sistema carcerário que é onde você tem uma política de encarceramento generalizada, você tem pessoas que estão encarceradas e não precisariam estar encarceradas, e as pessoas que precisariam estar encarceradas não estão nas condições que deveriam estar. E o sistema prisional está absolutamente esgotado. É um sistema totalmente esgotado. Bom, os governadores eleitos foram hoje à Brasília para uma reunião com o vice-presidente eleito Michel Temer, que também é presidente da Câmara. Um dos temas do encontro foi o piso salarial unificado dos policiais militares. Os governadores de diferentes partidos vieram à Brasília com a mesma bandeira. Querem mais recursos e menos despesas. Eles pediram a prorrogação do Fundo de Combate à Pobreza e a regulamentação da Lei Candir, que compensa perdas do ICMS por incentivos à exportação. Estados e União também querem impedir a criação de um piso nacional para policiais e bombeiros. A proposta pode criar uma despesa de 43 bilhões de reais, 9 bilhões somente para São Paulo. Discutir segurança pública e sim a melhoria salarial dos policiais, mas não agora. O governo federal é absolutamente contrário à aprovação de qualquer projeto que gere impacto orçamentário não previsto para a União, Estado e Município. Enquanto isso, a bancada de São Paulo se reuniu com o prefeito e o governador do estado para discutir formas de garantir recursos no orçamento do ano que vem. Parlamentares de oposição reclamam que o governo federal tem segurado os recursos de emendas aprovadas. De quatro emendas aprovadas para governos, foram liberadas apenas 2 milhões de reais de uma emenda para a saúde. Nenhum governo, nem o nosso, nem o anterior, cumpre religiosamente o seu orçamento, porque ela é uma previsão. Rapidamente, vocês acham possível melhorar a situação da polícia sem melhorar salário? Olha, existe um fato que, pelo menos só aqui em São Paulo, a gente viu greves e greves e greves de policiais, deixando a população numa situação bastante prejudicada. Então, quer dizer, é muito difícil você imaginar que se é contra um piso salarial mínimo, nacional, para esse tipo de profissão de risco. Eu queria saber quanto é, até para ver por que eles estão tão... É que piso único é um problema num país que tem um custo de vida muito diferenciado. Então, eu acho que uma coisa é o piso no Amapá, outra coisa é em São Paulo, porque o custo de vida certamente é muito mais alto. Agora, há formas de proteção aos policiais, que é importante as famílias, pagar um seguro, que muitas vezes morre o policial e a família recebe... Uma vez eu vi uma notícia... Quando recebe, né? É, recebeu, disse que era 30 mil reais. A veja trouxe a matéria. Era uma coisa desprezível e tal. E ainda para conseguir receber a questão da escola para os filhos dos policiais, há uma série de benefícios indiretos que o Estado teria condições de fornecer, sem que isso significasse necessariamente o aumento de gastos. De qualquer maneira, esse momento de tensão no Rio de Janeiro deve ajudar, aí, de alguma forma, as pessoas refletirem mais sobre esse assunto. E a presidente eleita, Dilma Rousseff, fez hoje dois convites para o novo governo. Alexandre Tombini, para o Banco Central, e Miriam Belchior, para o Ministério do Planejamento. Até a semana passada, o atual presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, continuava cotado para o cargo. Mas Dilma soube que Meirelles queria impor condições como mais autonomia para ficar. Quando Antônio Palocci, um dos coordenadores da equipe de transição, foi tomar satisfação, Henrique Meirelles negou. Já era tarde. A presidente eleita não gostou. E começou a cogitar um nome com trânsito e respeito no mercado financeiro. Alexandre Tombini é diretor de normas do Banco Central. E para o planejamento, Miriam Belchior, ex-mulher, no ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinada em janeiro de 2002. Atualmente, ela coordena o Programa de Aceleração do Crescimento. Outra preocupação da presidente eleita é o Ministério das Relações Exteriores. Dilma queria uma mulher para comandar a política externa brasileira. Mas hoje, só 25% dos diplomatas são mulheres e apenas 30 são embaixadoras. As mais cotadas para o Itamaraty são Maria Celina de Azevedo Rodrigues, cônsul-geral em Paris, Maria Nazaré Farane Azevedo, ex-chefe do gabinete de Celso Amorim e atual embaixadora da ONU em Genebra, Maria Laura Rocha, ex-chefe do gabinete de Celso Amorim, Maria Luisa Viotti, primeira embaixadora do Brasil na ONU. Mas os nomes que circulam com mais força são Regina Dunlop, amiga da presidente eleita, número 2 do Brasil na ONU, mas que nunca comandou uma missão no exterior. E Vera Lúcia Machado, subsecretária-geral de política do Itamaraty, hoje a mulher mais poderosa do Ministério. O Ministério da Educação definiu a data da nova prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os testes de Ciências Humanas e Ciências da Natureza serão no dia 15 de dezembro, uma quarta-feira, para não coincidir com os vestibulares. Vão fazer o novo Exame do Enem somente os alunos que receberam provas com erros de impressão no teste realizado no último dia 6 de novembro. Até o momento, foram identificados 2.817 estudantes nessa condição. Eles serão comunicados através de e-mail, mensagem, SMS e telefone. Receberão um novo cartão de confirmação da inscrição com o local onde devem se apresentar. Para esta educadora, há tempo suficiente para corrigir as provas e entregar as notas para as universidades que utilizam o Enem no processo de seleção dos alunos. Um esquema que é montado, que é uma operação de guerra, para corrigir e para avaliar, pegar esses dados de 4 milhões de provas, pegar de 2 mil provas, eles farão isso com certeza num tempo muito hábil. Vale lembrar que as normas para o dia 15 de dezembro são as mesmas do exame anterior. O aluno deve chegar ao local da prova com uma hora de antecedência, levar o cartão novo de inscrição, um documento de identidade com foto e caneta esferográfica preta. A energia atômica como um bom negócio para o empresariado nacional. Esta é a ideia da Federação das Indústrias de São Paulo, que apesar do otimismo do pré-sal, quer investir nas usinas nucleares. O mundo tem hoje mais de 400 usinas nucleares. Mesmo assim, elas são a quarta fonte geradora de energia, atrás do carvão, do gás e das hidrelétricas. No Brasil do pré-sal, empresários se reuniram na Federação das Indústrias de São Paulo para discutir a opção nuclear de energia. É uma energia limpa. E o segundo ponto seria a questão de você diversificar a matriz energética nacional. Questões ambientais e o crescimento do PIB estimulam o programa nuclear brasileiro, que pretende investir nos próximos 20 anos cerca de 40 bilhões de reais na construção de quatro novas usinas nucleares. Atualmente, duas estão em funcionamento. São as usinas Angra 1 e Angra 2. Todas no Rio de Janeiro. Em 2015, Angra 3 deve entrar em operação. Professora do Programa de Energia Nuclear da Universidade de São Paulo, Virgínia Parente, defende que as novas usinas sejam construídas na mesma região. A mão de obra especializada já está no local. Equipamentos e manutenção podem fluir de uma maneira mais facilmente. Então faz bastante sentido. A Fiesp vê a energia nuclear como mais uma chance de bons negócios e quer a participação da indústria nacional. Nós concordamos que, obviamente, o ciclo do combustível tem que ser competência da União, guarda das forças armadas e respeito a tratados internacionais. Mas nada impede, como em outros tantos lugares do mundo, que o negócio da geração de energia seja algo impulsionado pela grande capacidade de investimento do setor privado, que é muito maior do que a capacidade de investimento do Estado e do governo. Sempre que se fala em usina nuclear, vem a pergunta clássica. E a segurança? Vamos olhar o exemplo da França, cuja matriz é 90% baseada na fonte nuclear. Existem cheques de segurança extremamente elevados. Do mesmo modo que a gente não deixa de viajar de avião, mesmo sabendo que, eventualmente, pode ocorrer um acidente ou outro. Que novidade é essa da Federação das Indústrias achar um bom negócio, entrar para esse setor da energia atômica, que seria a primeira vez, né? Porque é... É, o Estado, eu duvido, né? É, tudo controlado pelo Estado. É, é a mesma coisa a gente acreditar na Branca de Neve. Pode ser que... Como assim acreditar na Branca de Neve? Eu acho muito difícil, o investimento é muito alto. Só se ela quiser, os empregados, ficar só na distribuição da energia. Quer dizer, a geração da energia ser feita pelo Estado, que é o grande custo. É claro que há um custo também da distribuição. E a iniciativa privada ficar só na distribuição. Eu acho isso muito difícil, porque o investimento é de longa maturação. Os empresários brasileiros, e a história do século XX mostrou isso, eles nunca estiveram envolvidos inicialmente em grandes obras, ou nas siderúrgicas, ou nas usinas hidrelétricas. Sempre foi o papel do Estado. E a iniciativa privada, quando muito recebeu, quando ocorreu a privatização, e essas empresas já eram lucrativas. Você que morou na França há muito tempo, Vladimir, você tem informação? Como é que funciona isso? Não, de fato, existem países, acho que o que ela colocou é bastante claro, onde a matriz energética é totalmente vinculada à produção nuclear. Isso demonstra como, talvez, boa parte dos medos que a gente tem a respeito de segurança não sejam assim tão fundados. Acho que é uma questão que a gente deve saber trabalhar com mais tranquilidade. Cada país é dono de suas plantas e de seus animais. Essa definição, apesar de parecer lógica, só foi estabelecida na Conferência de Nagoya, no Japão. É o primeiro passo para combater a biopirataria, tema que foi debatido hoje em São Paulo por especialistas em biodiversidade. Das criaturas microscópicas às gigantescas, são mais de 13 milhões de seres vivos entre animais e plantas espalhados no mundo. No meio desse universo, chamado biodiversidade, está o homem, bicho diferente, capaz de mudar o meio onde vive, com o poder de construir e destruir na mesma proporção. Conquistas sociais, as maravilhas tecnológicas, só foram possíveis de serem alcançadas porque o homem soube tirar da natureza o que ela tem de melhor a oferecer. Só que quando a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando de uma riqueza que, para existir, precisa ser preservada. 40% da economia mundial é baseada em produtos e processos biológicos. A ONU decidiu que essa riqueza pertence aos países, e não mais à humanidade, como acontecia até agora. No mês passado, na Conferência de Nagoya, no Japão, ficou estabelecido que os lucros obtidos com a venda de medicamentos e cosméticos que utilizem seres vivos em sua composição, sejam divididos entre as empresas fabricantes e os países de origem dos recursos naturais. Essas nações, por sua vez, precisam compensar as comunidades protetoras desses recursos, como, por exemplo, os índios. A pesquisa pode ser uma parceria internacional, ou só nacional, mas é muito importante de não impedir o progresso de ciência, porque, sem isso, muitos benefícios não são possíveis. Para o Brasil, o país com maior biodiversidade do mundo, isso pode significar dinheiro no cofre e mais um instrumento de combate à bioperataria. Mas será preciso lutar para que mais nações assinem o protocolo de Nagoya e criem suas legislações com base no documento. precisando de regras locais para ter acesso à biodiversidade e, principalmente, para ter um sistema de repartição de benefícios que seja equânime. Na verdade, na prática, no dia a dia da gente, não vai mudar muita coisa enquanto as regras brasileiras não forem claras e efetivas. Mas já é um começo, né? Um primeiro passo. É, acho que tem uma... Pode falar. Acho que tem uma questão interessante aí, que é a seguinte, quer dizer, por exemplo, a gente tem uma política de direitos autorais. Se você inventa alguma coisa, você tem a patente desse procedimento. Isso faz com que você, quer dizer, seja... Todo o seu investimento que você teve na invenção do processo seja compensado de uma maneira ou de outra. Invenção intelectual. Isso. Em televisão isso não acontece muito, mas tudo bem. Um dia vocês vão chegar lá. Agora, com certeza, esse tipo de lei sobre a biodiversidade protege, quer dizer, transforma a ideia de direitos autorais em também um certo tipo de uso da natureza que já é feito por várias comunidades, né? Quer dizer, por exemplo, as comunidades indígenas que desenvolveram uma série de técnicas para a medicalização. Depois chega uma grande indústria farmacêutica, pega todas essas técnicas, como se nada tivesse acontecido. Inventa, patenteia e aí impede que a própria comunidade indígena... Não, isso é muito legal. Isso é um transatório absurdo. Vale para a indústria de cosméticos, os que vivem aí tirando o Urucum, fazendo coisas, né? Agora, precisa ver se os países cumprem, né? Primeiro, quais os países que vão assinar o protocolo e ao assinar se cumprem, porque normalmente esses protocolos que envolvem o meio ambiente raramente são cumpridos pelos países, especialmente pelas grandes potências. Mas aí cada país, por exemplo, no caso Brasil, ele pode se proteger, independente de qualquer acordo assinado, não é? É, mas muita coisa foi tirada já da região amazônica, né? Bem desde a época, se ele for voltar lá atrás, da borracha, né? Do começo do século XX, é, e a questão da borracha, por exemplo, que era nativa do Brasil e foi levada para a Malásia, etc. Então, essa é uma questão que, no caso brasileiro, é constante esse roubo dessa natureza que existe. Não, mas tem vários casos que eles patenteiam o processo que já são feitos no Brasil, e aí quando a gente vai reutilizar, a gente tem que pagar depois. Então, quer dizer, acho que pelo menos isso dá uma espécie de lei internacional que protege alguns países. O Jornal da Cultura faz um rápido intervalo. A seguir, o Papa confirma a defesa da dignidade dos homossexuais e a imagem do momento exato em que uma bomba da Coreia do Norte explode na Coreia do Sul e mata dois militares. Até já. Tchau.